Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer a compra do mês de um casal pra mim e pro meu esposo E eu vou gravar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Já peço pra vocês deixarem aquele joinha que ajuda demais E bora lá começar Pessoal, já pegamos aqui um homo, tá saindo... a gente vai levar dois? A gente vai levar dois homos, gente, ó, tá saindo 20,70 Porque a gente tá lavando muita roupa, gente Então vamos levar duas caixas grandes Ó, gente, é o Maciante aqui, dá na promoção também Tá saindo 13,78 e 12,90 pra quem é do Clube Itaust A gente é do Clube Itaust, chamou? Gente, a gente é do Clube Itaust, então nós vamos pagar 12,90 Um só? Um só Um só dá Aqui nessa parte do mercado são as partes da bebida, né? Igual lá na açaí a gente entra pela parte das bebidas Vou pegar uma batata palha aqui, o Thiago já vai direto, gente, ó Ele pega o carrinho e sai andando como se não houvesse amanhã e me deixa pra trás Sendo que eu ainda tenho que pegar as coisas e depois eu tenho que caçar ele Vou pegar uma batata aqui Gente, ó o preço da batata R$9,99 essa daqui, maior E tem a menor Eu acho que eu vou pegar Vou pegar essa da Yoke aqui, ó Ela é bem boa Mas eu quero uma Yoke Sempre acaba Vou pegar Deixa eu ver as gramas 215 gramas E essa 105 Ela tá dando a mesma Vamos levar essa aqui, então Gente, cadê meu marido? Achei que esse homem passa lá atrás de mim Deixa eu caçar ele Eu vou brigar com ele Porque ele some Cadê ele, gente? Tá aqui Amor, você sai andando na frente com o carrinho Eu tenho que ficar te caçando Sim A gente compra, gente, aqueles galões de água de 20 litros Eita Mas só que a gente gosta de comprar assim também A gente geralmente compra dessa marca aí, Lindóia Tá quanto, amor? R$2,19? Não Essa tá com preço melhor? Não Eu sei que não é bom tomar essas coisas Mas o calor que tá fazendo aqui em Jundiaí Tem hora que dá vontade de tomar Um refrigeradinho Eu vou levar Uma petulinha dessa aqui de R$1 Eu vou levar R$4 Tá bem baratinho Pega mais aí, amor E é bem gostoso Com muito gelo, assim Tem hora que me dá vontade de tomar uma coisa assim Gaseificada Não vai pegar ela com gás, não? Não Por quê? Enjou? Não Vou pegar um papel toalha desse aqui também Funny É o mais baratinho, gente Tá R$3,59 no clube É um óleo desse aqui, gente R$7,98 pra sair daqui No Taust Vou colocar aqui, ó Antes que vocês falem Essa coca aqui é do Thiago, tá? Nem minha não É zero É o quê? É zero Rápido E eu queria feijão vermelho Mas aqui não tem É... Eu queria comprar lá no Extra Uma seguidora Alguém, gente Falou que tem lá no Extra Eu queria ir lá comprar Só pra comprar esse feijão vermelho Aí eu não sei se eu levo feijão Acho que eu... Lá em casa Ah, mas eu comprei feijão Mas é aquele feijão branco, sabe? Que tem lá Não tem feijão lá em casa Vou pegar um açúcar Uma, duas Ah, açúcar Pega aí o frasinho, por favor Qualquer melhor Qualquer uma das duas é boa Pode ser essa Eu acho que esse daqui não gosta Vou pegar duas Ou uma só É boa, hein Vou pegar duas açúcar, gente Aqui tá saindo R$3,89 Sabe que muita coisa aqui tem um preço melhor do que no Tausch? Pra ser sincera Com vocês Ó, do que não sai Arroz não vou levar Tem? Tem arroz Só não sei se vai dar pro mês todo Mas tem Tem que comprar pra esse bar É Olha a seção de tempero aqui Deixa eu ver o que que eu vou levar Tô precisando de alguns temperinhos Olha, gente Tempero pra aves Será o que que tem aqui? Coloral, alho, cúrcuma, cebola, salsa, alecrim, coentro, manjerona, pimenta do reino, orégano, glutamato Será que vale a pena levar? Vou levar, gente Um desse aqui pra testar Tá R$2,99 Vou pegar mais alguns temperinhos aqui Vou pegar um tempero baiano também Quero muito levar, gente Um azeite Mas Nossa, o preço do azeite Tá bem caro R$26,00 O galo O andourinha tá R$23,00 Acho que eu vou levar um andourinha Vou levar esse pequenininho aqui Pra temperar a salada Que eu gosto Vou levar um desse aqui, gente Pra fazer carne de panela Que eu gosto Aqui na seção de macarrão Mas eu não vou levar nenhum, gente Que lá em casa tá terminado de fazer com esse macarrão Sabe macarrão que você abre E fica Fica lá o pacote Então vou terminar de usar Acho que eu tenho que comprar Pipoca Agora vou pegar molho de tomate também Os molhos de tomate acabou tudo, amor Tem mais Vamos pegar Escolhe uma aí pra gente Eu não conheço Aquele fujini ali Ele é barato E eu gosto dele Tô gostando desse fujini Quanto que ele é? Ele é mais caro R$2,99 Nossa, tá caro Não é o mais caro Tem aqui de R$3,98 Nossa, tá bem caro, gente O fujini ali Eu não sei Ele era o mais baratinho Agora tá o mais caro Que doideira Ele é concentrado Mas esse é bem pequenininho Mas esse vale a pena Porque ele é muito bom Mas vamos ver aqui um Vamos ver outro aqui Tradicional Pomarola Tá R$2,35 Tá caro o molho de tomate Pega Nossa, pega outro Esse aqui tá todo sujo Vai estar aberto Me ajuda a pegar, por favor Ver a validade Ver se tá tudo certinho Gente, achei um preço bom R$1,48 Vou pegar três desse aqui Vou pegar um molho de alho Que eu gosto Pra temperar carne Um molho inglês E eu queria levar um shoyu Mas um shoyu eu vou levar não Vou levar só esse aqui mesmo Vou levar apenas um milho, gente Eu tenho um lá em casa Eu vou levar só um Vou pegar essa pipoca aqui da Yoki De sempre Você comprou muito pipoca ainda ali, né? Mas tem pouco Eu tô comendo muita pipoca O negócio que eu queria levar Canjiquinha Você gosta? Você não dá força? Mas se eu levar eu vou fazer Você não gosta não? Eu não Só frio, frio É, tá meio calor pra comer canjiquinha, né? Deixar dar uma esfriada Quando eu tava gripado Daqui nada então, né amor? Miojo lá em casa tem Nós nem tão comendo miojo Não vou comprar Eu não vou comprar Eu vou levar não E essa seção, hein? Deus me defenderá Ah, essa daqui eu vou pegar Creme de leite Eu vou levar o Piracanjuba Creme de leite Qual? Qual, amor? O último não Frimeza? É, o último Primeiro em cima Aquele ali? É Ah, não quero levar aquele ali não Quero levar esse aqui Melhor Levar quatro cremes de leite, gente E vou levar Dois leite condensado Tirar canjuba Ver um que não tá muito amassado Esse aqui tá menos amassado Esse tá menos amassado Tá R$4,69 Vai lá dois, né? Colocar aqui também Leite em pó lá em casa tem Nem tomamos Ainda tem, eu acho que um saquinho Não, esse aqui também não Gente, agora o Thiago tá escolhendo umas bolachinhas aqui pra ele Eu não gosto desses biscoitos Não curto biscoito recheado Comentem aí se vocês gostam Eu não gosto Tem gente que toma Come biscoito recheado Café com leite Nada a ver? Eu? Você, né? Tipo, nada a ver, gente Tira o doce do Do biscoito E fica sem graça Olha esse Olha o que, amor? Esse biscoito Que legal Gente, olha Você não gosta de biscoito? Isso é? Milka Esse aqui eu comeria Ah É da Milka? Olha o preço, gente Desse aqui R$23,98 Tem assim também, ó Levinho, levinho R$15,98 Amor, olha esse aqui Vem cá, você vê Olha esse aqui que vocês são Meu bem, pega a Detagente aqui fazendo favor Pega três Gente, a Detagente tá R$1,88 Eu tô falando com o Thiago Que tem algumas coisas Que não tá compensando levar aqui Como, por exemplo Veja, gente O original Ah, esse aqui tá R$3,75 Esse aqui já tá mais barato Mas a maioria deles São R$5,00 e pouco Mas aí é maçã verde É, mas tá bem caro, tá? Você pega três aqui Com R$10,47 Ah, é Não pensa nesse Eu vou levar só um só Tá falando mais do outro Não? Pra quê? Três? Isso aqui dura um tempão Não, vou levar não Ah, eu vi também a No vídeo da Da Natália Ela falando desse produto aqui, ó Diz ela que é muito bom Ele é pra limpar inol Com cerâmica Pra limpar tudo Acho que eu vou levar um desse aqui Pra experimentar também Você caga, hein, Fê? Ô, doido Olha o tanto de papel Gente, o que quer levar, gente? R$35,00 Eu tô achando papel aqui Muito caro Tudo que tá caro Tudo tá caro Tudo eu acho caro, gente Não, eu gosto de economizar, uai Vou levar esse então De R$28,00, gente R$28,15 São de fralda Eu vou escolher uma fralda aqui Pra Maria Clara Gente, eu vou pegar uma fralda Dessa aqui pra Maria Clara Vou pegar essa Perra recém-nascida Mais sequinha Assim que ela nascer Ela vai usar É esse preço aí Vou pegar esse Lenço aqui De recém-nascido Pra ela também, gente O Thiago tá escolhendo carne Ali agora, gente Eu já peguei algumas carnes Aqui também Mas aí chegando lá em casa Eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente pegou, tá? Eu não tô filmando muito Porque o mercado tá lotado Como vocês podem ver E aí chegando lá Eu mostro tudo pra vocês, gente Tudo com detalhes Panela Carne de panela É, filé de boi Alcatra É bife? É, bife É É Filézinho Vários filézinhos Um tirinho, parece Top E Peito Vários peitos Carne de cozinhar Você não pegou Ah, tá Ah, fechou então Gente, meu marido agora vai guardar as compras aqui Que eu não faço mais nada, né, gente? Grávida Eu fico só olhando e fazer Só escolho as coisas Não carrego mais nada Graças a Deus E aí chegando lá em casa, gente Eu vou estar mostrando pra vocês O que que a gente comprou E é isso, gente Nossa, tô muito cansada Cada vez que passa Ó o carro Cada vez que passa mais, gente O tempo Eu fico mais cansada De fazer compra Por causa da barriga Como que tá, gente? Cada dia mais cansada Mas é isso aí Bom, meus amores Já estamos em casa Eu já coloquei aqui As compras aqui em cima Pra mostrar tudo pra vocês Com detalhes Do jeito que vocês gostam E no final do vídeo Eu vou mostrar o valor, tá, gente? Não reparem ali com o quadro A gente esqueceu de comprar Bom negócio pra colar o quadro ali Mas agora eu vou mostrar pra vocês Bom, gente Coloquei aqui tudo em cima da mesa Pra mostrar pra vocês Então bora lá O que que eu peguei aqui de hortifruti? Peguei alface Peguei algumas cenouras Beterraba eu peguei assim Num saquinho já ralado, ó Que é ótimo Peguei um pimentão só Peguei couve-manteiga Dessa que já vem assim, ó É... A gente pegou goiaba A gente não pegou muitas frutas, gente Porque aqui em casa Já tem bastante fruta E também peguei ameixa, ó Que tá aqui Aí eu peguei isso daqui, gente De quiabo Que é só pra mim Meu esposo não come Só pra fazer pra mim mesmo Uma manteiga pequena Porque já temos manteiga Aí o Thiago pegou só esse biscoitinho Aqui esse mês Peguei folha de papel alumínio Um óleo Eu já tenho um óleo aqui em casa Então dá pra passar o mês Molho inglês Molho de alho Esse daqui também é muito bom Aí peguei três gelatinas de morango Dessa marca aqui, ó Do Torotiker Sei lá como é que fala, gente Nunca soube falar essa marca Dois leites condensados Aqui tem umas pitulinhas Leite Aí aqui tem a coca do Thiago Que a gente pegou pra ele Aí eu peguei esse clube social aqui pra mim, gente Com requeijão, uma delícia, né? Esse aqui integral Uma pipoquinha Esse bolo aqui Que eu já até fiz com vocês Gente, não repara ali O pano no chão Um bolo Aí aqui tem tempero pra aves, né? Que eu mostrei pra vocês Vou experimentar pra ver se é bom Esse tempero baiano Peguei um descascador de legumes, gente Que eu não tinha, né? Eu descascava com a faca Aí eu peguei esse daqui Dessa marca Nedo Ó, e embaixo ele rala, tá vendo? Gente, a Juju Benda tá no cio, tá? Ela vai castrar sexta-feira Aí tá essa minha ação aí, gente Ó Não repara, não Aí eu peguei aqui Dois requeijão vigor Uma batata palha Um milho verde Ih Como eu vou gravar um vídeo assim, Juba? Faz silêncio aí, por favor Por favor Aí, gente, ó Tem massa de tomate, né? Molho Um, dois, três, quatro, cinco sachês Aí vindo pra cá Peguei esse papel toalha aqui, ó Que tava mais baratinho lá É Quatro cremes de leite Duas aços do calto alegre Um pão de forma Peguei alguns pães franceses Lá na padaria do Tal Acho que lá também tem padaria Esse azeite aqui Pra colocar na salada Aí pra mariar a clara Eu já peguei Esse lá em cima aqui, gente Que vai vencer É Dia 11 do 12 De 2023 Então Vai demorar a vencer ainda Aí peguei essa fraldinha Pra ela também Aqui de Recém-nascido Tamanho P Gente, tomara que eu tenha pegado certo Ó Eu acho que ela vai Usar, né? Recém-nascido Ela já tem uma Extra P Sei lá PP, não sei Da Hugs Aí eu peguei essa aqui também Peguei leite, né? Não sei se eu falei leite Mas eu acho que eu falei tudo aqui em cima da mesa Aí vindo pra cá de produto de limpeza Peguei esses produtos aqui em casa Ainda tem bastante produto de limpeza Mas o sabão homo A gente usa muito Então a gente pegou essas duas caixas Que saiam mais ou menos uns 40 reais, né? As duas caixas de sabão Peguei esse fardinho aqui De Scotty Bride Eu gosto muito dessa esponja Ela não risca, tá, gente? Essa roxinha aqui E eu peguei, gente Tinha pegado só essa aqui Que eu não tinha achado esse pacote de quatro Antiviral Não sei o quê Aí eu ia trazer só essa Eu não encaixei esse pacote E era pra ter que tirar dessa aqui do carrinho Mas eu fui lá sentar Esperar o Thiago passar E aí passou essa daqui Mas tá bom É bom que eu vou ficar um tempinho sem Comprar a buchinha, né? Aí aqui, gente Tem uma Ó, tem um mosquito aqui Uma água sanitária Um amasseante Comfort Aí peguei um veja desse aqui Esse aqui eu gosto também Passar no chão, gente Dá um cheirinho muito gostoso Esse jasmin E três detergentes, gente Só isso mesmo que eu peguei Eu achei de produto de limpeza E aí vindo pra cá São os frios, né? As carnes Peguei essa bandejinha de ovos Aqui em casa ainda tem ovos Aí aqui eu peguei, gente Essa mortandela, ó Perdigão, ouro Fina, soltinha Pra comer com pãozinho, né? Aí eu peguei Duzentas gramas de presunto E duzentas gramas de mussarela Saiu esse valor aqui Seis e vinte e três E oito e sessenta e nove A mussarela é sempre mais cara, né, gente? Aí eu tenho até que guardar já Na geladeira Aí aqui eu peguei Essas três linguiças calabresas Doze e oitenta, gente Que foi Até que tava com preço bom Eu achei Aí aqui de carne, né? Mistura Como vocês falam É filé de frango, gente Quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos Aqui tem um quilo Oitocentos Um quilo Um quilo cento e oitenta e dois Tem de frango Peguei esse bacon aqui Aurora Ele tava com preço bom Não lembro o preço agora, gente Mas é ótimo pra fazer Algumas receitinhas Eu gosto assim Aí aqui tem Estrogonofe de frango, gente Ó, vinte e sete e quarenta e oit Que também é o frango O frango tava caro, gente Tá tudo caro de carne, né? Aí aqui carne moída Temos a cem É um quilo cento e quarenta e quatro Trinta e quatro e trinta Aí aqui o Thiago pegou uma carne, ó Miolo da Alcatra Deu sessenta reais, gente Um quilo trezentos e oito Muito cara a carne Aí eu peguei essas tulipinhas aqui De frango, coxinha da asa Pra fazer na airfryer Fica uma delícia E a Jujuba gritando É, sobrecoxa também faço na airfryer Mais coxinha da asa Três bandejinhas, gente, ó Aí aqui tem também Essa carne aqui ficou bem cara, gente, ó Músculo Cinquenta reais e trinta e sete centavos Tudo eu falo que é caro, né, gente? Mas é porque realmente as coisas do mercado Deram uma encarecida, né? E um pedaço aqui Uma pecinha de muçarela Que eu gosto de ter em casa Pra fazer alguma receita Ralar na batatinha assim Comprei essa batatinha aqui também E eu acho que foi isso, gente Que a gente comprou E um fardado de água Que o Thiago já colocou na geladeira Agora eu vou pegar a notinha Pra mostrar pra vocês Qual que foi o valor Disso aqui tudo, gente? Ó, gente, nossas compras Ficaram em Setecentos e cinquenta e oito reais E dez centavos Comentem aí se vocês acharam Que ficou caro Algumas coisas Deu uma encarecida, né, gente? Que aquela fralda ali É praticamente Cinquenta reais As carnes São mais caras Sabão em pó também Um pouquinho mais caro Então por isso, gente Que ficou mais cara Um pouco a compra Parece que tem poucas coisas, né? Ah, gente, esqueci de mostrar aqui, ó O papel higiênico também Que foi vinte e oito reais Eu mostrei pra vocês, né? Mas é isso Comentem aí se foi uma boa compra A gente já tem arroz aqui em casa Feijão eu ainda tenho Macarrão Falei pra vocês que a gente ainda tem Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, gente Nosso armário aqui, ó Tá tudo bagunçado, gente Que eu fiquei doente aí uns dias, né? E aí Temos algumas coisas aqui ainda, ó Tá tudo bagunçado Inclusive eu quero arrumar amanhã E eu quero gravar pra vocês Se vocês quiserem, gente Ó, tem tapioca que eu nem abri Tem fubá Então se vocês quiserem que eu arrumo Que eu guarde as compras, gente Comenta aí embaixo Se vocês quiserem Eu vou fazer o vídeo, tá? É, guardando as compras com vocês Fazendo a minha rotina, né? Como eu sempre faço Mas então é isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Essa maquiagem minha tá meio palhaça, gente Não repara Mas é isso Deixa o like no vídeo se você gostou Me segue nas redes sociais também Que eu vou estar deixando aqui pra vocês Que é Arroba Mrs. Reis Tô postando muita coisa pra vocês lá, gente Nossa Vários rios Muita coisa Então me acompanha lá no Instagram Tô postando tudo em tempo real pra vocês E se inscreve aqui também no canal Se você é novo ou novo por aqui, tá? Pra acompanhar a rotina Acompanhar também as comprinhas da Maria Clara Chegou até coisa aqui Eu vou mostrar pra vocês amanhã Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Atenção você que quer mudar a sua situação financeira Sai do zero Ganha até 8 mil reais por mês Atendendo na sua casa Ou também atendendo a domicílio Ou abrindo o seu estúdio Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Do curso de extensão de cílios Que ensinam várias técnicas Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição Vocês podem clicar pra tá conhecendo, tá bom? Tchau Tchau